Muitos se vieram-se, se comentar-se nos meus vídeos, se eu vi o Exposed do Lusterflix, eu não sei o que é um Lusterflix, né? E aí eu vou assistir o vídeo daquela moça que é um canal de opinião desenho aqui, ó, falando Exposed do Lusterflix, roubou conteúdo de um canal menor e deu strike pra ninguém saber. Ele é um furry? Começou bem, começou bem, começou bem. Bom, a coisa mais comum de se acontecer aqui na internet é a cópia de conteúdo. Isso é extremamente comum lá no TikTok e aqui no YouTube acontece com uma certa frequência assim, sabe? Acontece, todo mundo rouba todo mundo, todo mundo rouba todo mundo. E por mais que seja bem comum, não é uma coisa correta. E hoje a gente vai falar do caso do YouTuber que roubou um vídeo de um canal extremamente menor. Ele é furry até na foto dele, né? Ele tá lambendo um guaxinim, né? Olha, um gato. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Furry do tipo criminoso, estranho não, só estranho, ok? E ainda aplicou um strike pra tentar derrubar o canal que fez o conteúdo original só pra que ninguém ficasse sabendo disso. Existe uma linha muito frágil entre cópia e inspiração. Se você é um criador de conteúdo, é extremamente normal você ver centenas de vídeos todos os dias, sempre ali em busca de uma inspiração ou uma ideia legal pra você... Eu? Por isso que meu canal é uma merda. Eu não assisto nada. Eu só assisto as coisas aqui na live. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma cópia de todos os canais de corte de live, né? Você desenvolver no seu próximo vídeo. Rod, escolhe a linha tendo entre cópia e inspiração. Ah, inspiração é... É você querer... Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Inspiração é você ver uma pomada que chama Triancinolona Azul e falar assim, ah, também quero que a minha pomada seja azul. Ah, azul combina com saúde, né? Outra é você ir lá e a sua chamar Triancinoloca, né? Você trocar uma letra e você roubar o nome e tudo, roubar tudo, aí já é cópia. Então meio que você precisa caçar conteúdo, afinal é impossível você sentar numa cadeira olhando pro teto e esperar ali todos os dias as ideias surgirem do nada na sua... Vou dizer um negócio, surge, tá? Eu abro todo dia live sem saber o que eu vou ver. Todo dia surge uma pauta. Sua cabeça, como um passe de mágica. E o que eu penso é que quando o canal que foi copiado é um canal grande, que nem liga, nem tem tanta importância. Porque a pessoa dona daquilo, ela sabe que não vai mudar nada, sabe? Mas quando é um canal pequeno sendo copiado, aí sim, meus amigos. Eu vou dizer um negócio. Acontece comigo, tá? Acontece comigo. O Serginho Faraó copiou o meu totite, né? Muitos anos atrás, Cauê Moura copiou um tema de vídeo meu. Já teve várias vezes. Teve várias coisas aí que a galera copia meu. Teve várias coisas. O Putones... O Putones tá envolvido nessa treta do Luster Flix, né? Ele fez vídeo, né? Um monte de coisa aí, né? O Putones copiou meu roupão. Essa galera tudo me copia também. Coisa, ela fica bem feia. Porque não é só você roubando o conteúdo de uma pessoa pra fingir que é seu. É você ser arrogante a ponto de não dar os créditos pelo esforço que a pessoa colocou naquilo, apesar dela ser iniciante. Principalmente pelo canal ser pequeno, né? É, eu quero que coloque o crédito do meu totite. Esse aqui é meu. Vocês vão ficar tite na justiça. Que eu vou processar todo mundo que copiou o meu totite. Tô brincando, não tem dinheiro pra processar, não. Porque a pessoa ainda ali tá tentando ganhar reconhecimento. Ela tá tentando ter um espaço próprio na plataforma. Então, ela quer ser vista. E se a... É, ó. Rods, eles te copiam porque sabem que você é bom? É. Roupão, fone de gatinho, totite, e a Larissa Manoel escondida. Pô, isso aqui é marca desse canal que não adianta vocês roubar, não. Não adianta vocês roubar. Não adianta vocês roubar. Confesso que gostaria de ver mais youtubers com fone rosa de gatinho. Não acontece porque eu processo todos. Isso é uma marca minha. Se alguém copia ela, o esforço que ela teve em pegar imagens pra colocar no vídeo, pra editar e pra tudo sozinho, é totalmente em vão. Porque além da pessoa já não ter tanta visibilidade assim, tendo um canal pequeno, ela ainda vai acabar sendo deixada pra trás. Porque as pessoas vão pensar que aquilo ali partiu do canal maior e não do menor. Lusterflix, pra quem não sabe, é um canal que fala sobre animações em geral, desenho. Vamos ver. É... Proibido e reclamado o novo Beckard. Olha aí. Vazou o final de Divertidamente 3. Meu Deus, não vi nem o 2 ainda. Vazou o roteiro de Divertidamente 3. Pior desenho da história. Big Mouth. Olha aí. É de criança ou não? ... esse tipo de coisa, que tem mais de 100 mil inscritos. O que significa que ele já tem um espaço aqui na internet. O quê? Ó, tem um aqui pesado, ó. Mais de 100 mil inscritos. O que significa que ele já... Ó, não podemos reclamar do desenho racista da Disney. Ih, caralho. Tem um espaço aqui na internet e ele é conhecido por uma boa quantidade de pessoas. Até aí, tudo certo? Se ele continuasse só criando o próprio conteúdo, eu não estaria aqui agora fazendo um vídeo sobre ele. Mas o que aconteceu foi que um canal chamado Canal FS... É que esses caras não se ajudam também, né, FS? Vamos colocar um nome nesse teu canal, cara? Vamos se ajudar também, né? Porra, colocar uma loginha bonitinha, né? Porra, parece ser um canal genérico que ninguém vai se inscrever, amigo. Que tinha apenas 300 inscritos. Há alguns meses atrás, ele tinha postado um vídeo falando sobre a volta de Gravity Falls. Tá bom. Que é um desenho que já tinha acabado e por conta dessa volta repentina, os fãs do desenho se interessaram pelo assunto. E ele acabou pegando uma boa quantidade de visualizações. Beleza. Inclusive, eu imagino que o FS tenha ficado bem feliz com isso, porque o esforço dele tava dando certo, sabe? Tava gerando um resultado bom. E eu lembro que no começo do meu canal, eu entrava nos meus próprios vídeos pra saber se tinha alguém assistindo. E, sério, é um sentimento muito reconfortável. Hoje você não vê mais? Tá tão rico assim? Nem vê mais se deu vídeo ou não? O que é isso, cara? Importante. Porém, aparentemente, o vídeo chegou no Luster Flix, que já tem um canal mais voltado a esse tipo de conteúdo mesmo. Perdeu uma idade, né? Nem vê mais se o vídeo deu vídeo ou não? O que é isso? Como o vídeo deu certo no canal do FS, o Luster deve ter pensado que seria uma boa ele fazer um vídeo... É, copiou até a thumb, cara. Caralho, copiou até a thumb, filho. Só falou uma firula pra dar 8 minutos e monetizar melhor. Olha. Vídeo sobre esse mesmo assunto. Afinal, isso iria gerar bastante engajamento pra ele por ser um assunto que as pessoas estavam interessadas e procurando saber no momento por ser uma coisa nova. E o que que acontece quando você vai fazer um vídeo sobre o mesmo assunto que alguém? Se você se depara com um assunto interessante e você quer falar sobre a mesma coisa que a pessoa, Você normalmente junta todas as informações possíveis que estão jogadas aí na internet, você junta tudo isso e você faz o seu próprio conteúdo. Você fala do seu jeito, você explica do seu jeito. Afinal, você não precisa falar do mesmo jeito que a pessoa que fez o vídeo antes. Quer ver que o cara baixou o vídeo e colocou lá? Pra passar uma ideia pro seu público. Afinal, é o seu público, é a sua ideia que tá sendo passada. E assim, gente, não tem nada de mal você assistir o vídeo de uma pessoa pra você tentar entender melhor o assunto e pesquisar mais a fundo. Afinal, isso não é errado. Não tem como você tirar informações do além, assim, sem você pesquisar, né? Mas é errado. A partir do momento em que você rouba trechos do vídeo, você baixa eles pra pôr no seu vídeo, coloca a mesma música no mesmo momento. Aí é foda. Roubou até a edição. O momento em que você fala a exata mesma coisa que a pessoa, falando da mesma maneira que a pessoa falou no vídeo, é literalmente um ctrl-c, ctrl-v daquilo. E ainda você deixa de dar os créditos pra pessoa ser vista, sabe? Isso é errado a partir do... Cusão, cuzão. Lógico que ele não ia dar o crédito, né? Ele copiou, ele copiou, pô. Ele vai espalhar a cópia dele? O momento em que você ignora totalmente que aquilo foi feito por uma outra pessoa e você só literalmente copiou tudo. Mas o Luster, ele acabou fazendo uma merda gigantesca. Mais? Mais ainda? Ele pegou na... Ah, ele dá strike. Ele deu strike no vídeo do que ele roubou. Cara dura o vídeo que o FS fez sobre o Gravity Falls, copiando grande parte das coisas. E como foi que isso aí foi descoberto? O FS, sendo um canal pequeno, ele acabou errando em alguns detalhes do vídeo na hora de editar. O que resultou que ele deixou algumas barrinhas pretas no canto da tela por renderizar o vídeo no formato errado na hora de postar no YouTube. E com isso, as pessoas descobriram que o Luster, ele baixou o vídeo do FS e só cortou algumas partes que eram interessantes pra ele. Caralho, que isso, mano? Que isso, os caras descobriram que ele roubou o vídeo porque o maluco editou errado? Olha o erro do cara. Não, ele é novato, pô. E o outro, que baixou o vídeo, ainda deixou o erro. Ele podia ter arrumado o mano que é mais famoso. Removendo totalmente a voz do FS. E só souberam que ele baixou o vídeo porque no vídeo do Luster também tem essas mesmas barrinhas pretas no mesmo lugar que tinha no vídeo do FS. E assim, tem que lembrar que ele já é um canal grandinho, né? Ele já sabe ali, ele já tem ideia de proporção de tela e tudo. Ele já sabe como arrumar as coisas. Fora que essa bordinha preta na parte superior da tela, ela também apareceu no vídeo dele. E convenhamos que esse erro, ele não acontece todo dia em canais maiores, né? Não, mas sim. Ridículo, cara. Eu não ia perceber nunca. Os caras, os caras é muito ligeiro, né, galera? A internet é ligeira demais. Ou seja, o Luster realmente baixou o vídeo do cara e ele só postou umas partes recortadas no meio do vídeo no canal dele. Ou seja, mesmo assunto, mesma proporção de tela, mesmos erros, mesmas imagens. Cara, esse Luster é muito ridículo, cara. Isso daí tá me cheirando mal, viu? É claro que ele fez um vídeo maior... E pelo título eu vou ficar puta ainda. Porque ele vai dar strike no canal menor ainda, fica vendo. ...mior do que o do FS porque ele adicionou mais coisas que o FS não tinha colocado... Ele enrolou, enrolou pra monetizar. ...no vídeo dele. Ele fez um vídeo mais completo sobre. Isso aí mostra que ele desenvolveu melhor a ideia e ele acrescentou mais coisas. Mas, ainda assim, ele baixou e colocou no vídeo dele como se fosse ele que tivesse feito aquele trecho do vídeo. Isso daí foi muito bizarro. Porque o FS... Gente, aquele trecho não era o desenho? Por que ele não baixou o desenho logo? Ele tinha comprado um livro do Gravity Falls. Foi dinheiro do bolso dele, sabe? Ele tinha investido dinheiro pra ele fazer um vídeo legal. Ainda mais sem... Ah, e é sacanagem. O moleque tava tentando ser legal mesmo. O cara roubou na cara dura, filho. E o canal dá nenhum retorno. Ele tirou algumas fotos do livro dele pra colocar no vídeo e ilustrar bonitinho pras pessoas verem. Mas o Luster, ao invés de, sei lá, ele só procurar alguma outra imagem no Google pra também ilustrar no vídeo dele... Ele fez o seguinte. Ele foi no vídeo do FS que ele já tinha roubado vários trechos e simplesmente recortou as fotos que o FS colocou no vídeo dele. Foto... Filha da puta, cara. Fotos que eram dele. Que ele tirou do livro dele. Isso daí foi uma baita sacanagem, cara. Isso aí já... Porra, baixa o PDF do livro na internet. Anula totalmente a chance do Luster vir a público falar que foi só uma coincidência. Que ele só errou sem querer, deixando o borda preta. E nem tinha assistido o vídeo do FS. Porque ele literalmente roubou muitas coisas do vídeo dele. E eu não acho que tinha necessidade disso ter acontecido. Porque o Luster, ele já é um canal bem grandinho pra saber fazer as suas próprias coisas. Ele já sabe o que fazer e como fazer. Ao contrário de canais pequenos. Que é bem mais entendível a pessoa não acabar sabendo como fazer um vídeo. E soltar uma coisa muito parecida com o outro canal que ela tava querendo. Mano, ele pegou até a thumb, né? Só escreveu voltou em cima, né? A thumb é a mesma. Não se inspirar apenas. Inclusive, o meu primeiro vídeo do canal, ele ficou idêntico. Ele ficou idêntico mesmo ao do Digo. Porque eu realmente não sei... Novidade, né? Os canais de opinião copiando o Digo. Sabia como construir um roteiro. E isso é muito comum em canais novos. E eles cometem erros, né? Mas erros vindo de um canal consideravelmente grande como o seu Luster. Isso é decepcionante demais. Tudo bem que você achou legal a ideia do cara em trazer um vídeo abordando esse assunto. Mas copiar tudo dessa forma tão descarada já é demais. Principalmente por você não ter dado nenhum crédito pro FS. Até agora é uma situação bem chata, mas ainda tem como piorar. Porque o FS, ele tentou conversar com você. Ele fez um comentário simples no seu vídeo. Ele não foi desrespeitoso em nenhum momento. Vai piorar, vai piorar. Agora vem, agora vem, agora vem. Um momento. E, na verdade, foi bem pelo contrário. Boa tarde. Eu vi o seu vídeo, gostei do conteúdo. Mas eu vi que tem algumas partes do meu vídeo. Eu queria os créditos. Totalmente justo. Perfeito, perfeito. Na cobrança. Afinal, aquele... Pô, ele podia falar, né? Eu assisti o canal FS e ele pegou alguns trechos onde ele... Ele comprou o livro e tal e colocou esse aqui. E eu vou usar as fotos que ele colocou aqui, galera. Se inscreve no canal do cara lá. Pô, show. Matou. O maluco ia ficar feliz que ia dar pirueta o FS. Nesse vídeo, ele teve um custo pro rapaz. Ele teve que comprar um livro pra explicar certinho como ele desejava. E o Luster, um canal infinitamente maior em comparação ao dele, roubar tudo isso na cara dura, isso iria deixar qualquer pessoa muito chateada. Mas o Luster, ao invés de pelo menos pedir desculpas e em seguida deixar os créditos, ele apenas ignorou e ocultou o FS do canal dele, pra ninguém nunca mais conseguir ver os comentários que ele fizesse. Filha da puta. Além de também ter bloqueado a palavra FS no canal dele. Olha aí. Assim, ninguém conseguiu comentar sobre o acontecido. Inclusive, eu tentei comentar várias vezes, e o meu comentário, ele sempre sumia quando eu citava o FS. E como o FS, provavelmente, ele já tava bem chateado, e percebeu que o Luster, ele não iria querer resolver a situação de forma simples, ele acabou fazendo um vídeo no canal dele... Ele pra falar sobre como o Luster usou trechos do vídeo dele sem autorização, e mostrando provas disso, esperando ali que fosse acontecer alguma coisa, ou pelo menos só um pedido de desculpa, sabe? E no fim, esse vídeo, ele foi derrubado. Pois é, quando ele começou a pegar um pouquinho mais de visibilidade, o Luster foi lá e deu um strike no canal do FS. O moleque tem que dar um strike de volta, ele não consegue dar um strike no cara por ter usado o conteúdo dele? Ele consegue. Ele consegue dar um strike no vídeo do Luster por ter usado o conteúdo dele? Tem que lançar de volta. O cara deu strike no cara que ele plagiou? Sim. E como foi que isso aconteceu, né? Então, há meses atrás, estava acontecendo uma onda de strikes que os canais estavam recebendo por conta de uma falha na plataforma, onde pessoas normais, como eu e você que está me assistindo agora, a gente conseguia... Viu? Viu? Vocês ficam falando que eu sou maluco. A moça falou aqui que eu sou normal. Pessoas normais como eu e você aqui. Aplicar um strike em qualquer pessoa da plataforma, fingindo ser uma empresa por causa de um bug. Os famosos strikes falsos que deram muito o que falar na época. E isso foi um grande erro, tanto que diversas vezes foi reclamado que isso estava acontecendo, e um tempo depois, isso foi finalmente resolvido. Mas, aparentemente, aconteceu uma brecha na plataforma novamente, onde o FS acabou recebendo dois strikes da Universal Picture, e ele teve seis vídeos do canal dele removidos por conta... Mas isso aí tem a ver com o Luster Flicks? Não é porque ele coloca cenas do desenho, não? ...ponta de direitos autorais. Até então, tudo isso apontava pra Universal Picture. Mas é muito estranho, justamente porque eu não achei nenhuma informação falando que o Gravity Falls foi feito pela Universal Picture. Aí é foda. Mas sempre aponta, na verdade, pra Disney, né? Ela é a dona disso. Ou seja, alguma coisa... A Universal não é da Disney? Não tem o parque da Universal dentro da Disney? A coisa tá errada aí, e a gente vai descobrir. No e-mail desses strikes, dizia que o problema tava na thumbnail do vídeo. Sendo que, cara, por que a Universal iria dar um strike numa coisa que nem é dela, e em uma imagem? Não faz o menor sentido, né? Além de que o e-mail de contato tá no nome de... Calma aí. É, eu tô cabreiro ali com aquele e-mail do Lucas2405, né? O funcionário da Universal Pictures tem o e-mail lucas2405, rouba de e-mail.com. É, mas vamos lá. Universal Pictures pertence à Disney. Ó, antes de começarmos a falar do Universal Studios, vamos começar a estabelecer uma coisa. O complexo da Universal é o completamente apartado da Disney. Fica fora da Disney, não pertence à Disney, ainda é do lado da Disney, tá? Quem é dona da Universal Pictures? A Universal Studios. E a empresa mãe, NBC e Universal, tá? Não pertence, tá? Não pertence, beleza, não pertence. E um tal de Lucas. E assim, eu não sei se eu tô louca, mas Lúster... Ih, Lúster vem de Lucas? Lucas, pode ser que eu esteja assim louca, mas as duas coisas começam com Lu, deve ter alguma relação, né? Na verdade... Lucifer também, né? Começa com... Desculpa, nada a ver. Não necessariamente, sabe? Mas isso faz sim sentido, porque vocês podem perceber que no final do e-mail tem alguns números. 2.405. Mas esses daí não são só números aleatórios. O aniversário do moleque vai ser 24 de maio, fica vendo. Os colocados ali aleatoriamente. Isso, na verdade, é uma data. Dia 24 de maio. E o que que tem no dia 24 de maio? Aniversário do Lúster Flix. É o dia do aniversário do Lúster. E... Cravei, caralho, eu sou muito foda. Eu sou muito foda, eu sou muito foda. Vamos ver. Quem faz aniversário 24 de maio é que signo? Vamos ver. Vamos ver se ele é filho da... Gêmeos? Hum, mau caráter. Mal caráter. Todo mundo de gêmeos é mau caráter. Nunca conheci uma pessoa de gêmeos que é bom caráter. O meu melhor amigo é de gêmeos e... E ele é mau caráter. E você quer provas disso? É só você entrar no perfil do Twitter dele que você vai perceber que no dia 24 de maio de 2022, ele fez uma postagem. E várias pessoas começaram a parabenizar ele e ele agradeceu por todas as mensagens de carinho. Uma outra coisa é que usando algumas informações do vídeo do David, que foi pelo vídeo dele que eu tive conhecimento sobre o caso. Inclusive, o link do vídeo dele vai estar aí na descrição. Tamo junto aí, David. Ele mostra que entrando nesse... Era só fazer isso, Lúster. ...meio de contato dos strikes que o FS recebeu. A foto que aparece do contato é de um guaxinim. E opa... O Furry lambi guaxinim lá, né? Opa, opa. Eu acho que eu sei alguém que gosta muito de guaxinins. O Lúster, ele ama guaxinins. Se você entra no... Que cara dodói. Ele posta um milhão de guaxinins. ...o perfil dele do Twitter. Você vai em mídias e você vai achar milhares de fotos de guaxinins. E ele é Furry, né? O que é Furry mesmo? Furry é gente que transa com bicho. Não é gente que transa com bicho, não, né? O que é Furry mesmo? O que um Furry faz? Apaixonados por animais com características humanas. Tipo o Sonic, né? Os Furrys, como se denominam os participantes do Furry Fandle. Grupo de fãs dedicados à criação de personagens imaginários animalescos. É só isso. É só isso. Ele gosta de... De... Na carreta furacão. É isso? É isso que um Furry faz? Ah, não. Mas é tudo sexual, né? Ó. Ó. Tem várias coisas estranhas aqui, ó. Raposa mostrando a bundinha, ó. Ah, é estranho. É estranho. E eu tenho medo. E eu tenho medo dessas coisas, cara. Tá louco? E eu não tô brincando, mas tem muito guaxinim mesmo. Eu nunca vi alguém que gostasse tanto desse animal na minha vida. Então eu não acho que tudo isso seja só uma enorme coincidência. Porque, cara, o e-mail, ele tem a data de aniversário do Luster. E também tem uma... Não, é. Caiu por terra. Caiu por terra. Foto de guaxinim? É demais, já. Inclusive, a foto de perfil do e-mail que ele deixa no próprio canal dele é de um guaxinim. Então, não. A gente não tá louco. O que o Luster não sabe que tá causando, ou talvez saiba e tá ignorando, é que ele tá aparentemente tentando ignorar toda essa situação que tá acontecendo. Porque até agora ele não se pronunciou em nenhum momento. Mas quanto mais ele ignora, pior a situação fica. Porque além de terem essas provas de que ele realmente plagiou um vídeo, tem o fato de que nesse tempo que ele vai ficar quieto, mais e mais pessoas... Ele se pronunciou, né? Ele se pronunciou. Eu vi que tem outro vídeo da moça aqui do lado. A moça já fez outro vídeo já, ó. Que tá escrito assim, ó. Luster se pronunciou sobre o exposed e foi parar no hospital. Ó lá. Vai lançar a cartada que deu depressions. Nós vão ir procurar mais evidências nas redes sociais. Evidências? E nessa loucura... Esses dias eu assisti um filme que o Fábio Porchat ouvia evidências e voltava pro passado. Loucura. E olha, não tem pouca coisa, não. Só no Twitter tem mais de 5 mil tweets. O que pode ter no meio disso, né? Se tiver alguma coisa suspeita no meio de todos esses tweets, isso ainda vai piorar pro lado dele. É muito mais fácil só admitir que errou de uma vez do que ficar tentando encobrir o erro e sair como certo. Curtiu o filme? Engraçadinho, gostei. Porque não tem uma forma dele sair como certo nisso. Ele tá errado, muito errado. Todo esse orgulho aí, ele só vai piorar ainda mais a situação dele. E além de ter tido uma atitude babaca de roubar o conteúdo de um canal... Literalmente tem pica. Nos tweets dele tem uma pica. Um canal de apenas 300 inscritos sem dar os créditos, ele ainda por cima aplicar um strike no canal do cara pra tentar fazer o canal dele ser deletado. Isso pra mim é um absurdo, cara. Filho da... Filho da... Ó, apareceu gente da comunidade Furry me explicando aqui, ó. Furry é gente que se veste bicho ou faz artes com o tema. Nem tudo que é Furry é sexual. Entendi, entendi. E muitos da comunidade abominam zoofilia e doam para instituições que cuidam de animais. Perfeito. Mas eu tenho um pouco de medo. Me perdoa, tá? Me perdoa, me perdoa. Mas eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de rata, eu tenho medo de requeijão. Eu tenho medo de tudo, tá? É... Aqui, ó. Lúster se pronunciou. Eu quero ver só a parte do pronunciamento dele. Ó, vai... Vai... Vai passar um pente fino na treta. Ah, tá no canal dele o esclarecimento. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Oi. Ele apagou já ou não? Ele apagou já, né? Ele apagou o pronunciamento já. Puta que pariu. Vamos ver aqui pelo vídeo da moça mesmo. Oi, ô. Não tô falando com você, não. Tô falando com você, não. Não tô falando com você, não, moça. Não tô falando com você, não. Não tô falando com você, não. Bom, anteriormente eu postei um vídeo falando sobre o Lúster... Acabamos de ver. Não precisa da explicação, não. Vocês viram o pronunciamento dele agora? Eu vou ter tomado ciência do que ele fez. E eu espero realmente que ele reconheça o seu erro pra ele vir a público se desculpar. Depois que eu postei esse vídeo, o Lúster Flix, ele postou um vídeo também intitulado apenas esclarecendo umas coisas. Sinceramente, eu achei que fosse um pronunciamento genuíno, falando o ponto de vista dele ou algo do tipo, mas não. E isso aí é bem... Não pediu desculpa. Esquisito. Nesse vídeo, ele explica que ele tá lá no hospital. É, eu não sabia disso, mas... Foda, foda, esse papinho. Ai, eu tô no hospital, gente. Parece o Jean L. Fazia merda e ia parar no hospital, né? Olhando na aba comunidade, tem uma postagem de um dia atrás. Não dá pra gente saber exa... Jesus, ele tem um guaxinim de verdade? Exatamente, que hora que isso foi postado. Mas a postagem diz o seguinte. Não tô podendo ficar no celular porque eu tô no... Isso aqui é o hospital gringo, cara. Hospital novamente. Às vezes, o meu estado de saúde piora bastante. Enviem energias positivas. Pra aba comunidade e o canal não ficar parado, eu programei alguns posts e uns shorts pra serem postados. Eu só não estaria interagindo por um tempo. Hum, lançou a cartada do vou sumir. Ai, gente, falaram mal de mim, vou sumir, hein? Vou sumir, hein? Ele realmente deixou os posts programados pra serem postados. Mas se ele fez esse post há um dia, o David, ele fez o vídeo dele antes que o Luster fosse parar no hospital? O vídeo onde ele diz que tá no hospital, ele foi postado mais ou menos às 10 horas da manhã de hoje, que é o dia 6. Já a postagem da comunidade, que apareceu no vídeo do hospital, tava lá escrito que foi postado há 23 horas atrás. Ou seja, a postagem da aba comunidade, ela foi feita no dia 5 do 8, por volta das 11 horas da noite. O que eu quero dizer com isso é que... Ele já tinha visto o vídeo. E o vídeo do David, que foi por onde eu soube desse caso, ele tinha sido postado no dia 4. Então, o exposed de cópia do Luster, ele já tava rolando quando... Ele já sabia, ele tá fugindo, ele tá fugindo. ... quando ele foi pro hospital. Então, se ele tivesse ido pro hospital antes dessa treta, sim, iria ser muita coincidência. Só que como ele foi depois que ela já tava rolando, isso é um tanto quanto estranho. Porque esse fato, ele abre portas pra algumas opções não muito legais. Porque ou ele tá mentindo, ou ele tá omitindo. Porque se ele tá realmente no... Ah, é isso. Já vou resumir o parado todo aqui. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo. É... Ah, ele tá doente. Estão de caralho. Se tiver doente, também foda-se. Pô, tá doente. Pode ser filho da puta com os outros. Ah, cara. Ah... O... Qual que é a doença dele? Vai falar aqui qual que é a doença dele? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. No hospital, que eu espero que ele não esteja mentindo porque é uma coisa séria, ele tá lá no hospital, ele sabe o que tá acontecendo. É, ele apagou o vídeo do pronunciamento já, né? E ele tá fingindo que não sabe, porque ele não comentou... E vou dizer um negócio, assim, o hospital nem pega... Todo mundo que já ficou internado sabe, o hospital nem pega internet. Pra ficar postulando tanta coisa assim, não. Tem um lugar que o celular é uma merda, é no hospital, hein? Não tô sobre nada do que tá rolando. Explicando o que aconteceu. Ih, tá enfiado no cu o microfone. Tô jogando Minecraft dentro do hospital. Lá pra dia 30 de julho, eu comecei a... Eu não quero entrar em muitos detalhes, mas eu comecei a tomar muitos remédios por conta própria. Ah... Vai meter a cartada, dai mamãe, eu vou morrer. Eu vou morrer, porque ai... Não sou eu não que eu vou morrer. Ah, eu não tenho mais paciência pra isso não, cara. Eu não tenho mais paciência pra isso não. Ah, não pode zoar a pessoa que tem depressão. Não pode, não pode. Mas eu não tenho paciência, mas pra esse... Esse charminho de adolescente, vai se fuder. E... E acabei que eu tava ficando enjoado, mas... Pô... Eu não quis parar até que sábado... Querendo que fique com dó dele. Ah, tá com depressão, vai se tratar. Todo mundo tem, eu também tenho, porra. Também tem, todo mundo tem. Tô falando que mal de que tem depressão não, mas... Mas esse... Ah, misteriosamente, quando... Quando sofre uma resposta e já... Eu tô num tratamento... Eu tô tomando muito remédio aqui, eu vou morrer. Ah, cara. É só pra ficar com dó, mano. É só pra ficar com dó. Isso aqui é que nem quando... Quando a mina dá um pé no cara e o cara fica assim... Ah, eu tô tomando remédio, eu quero me matar. Pra ver se a mina vai na casa dele e conversar com ele. Até que sábado eu tive uma overdose. Olha lá. E tive que ser levado pro hospital. Mas fudei. Ah, mano. Não tem paciência pras coisas não. Tem 12 anos, porra. Tem 12 anos. Vai, vai... Vai pro psicólogo que dá tempo de... De melhorar. Overdose de aspirina infantil. Teve overdose de piroca. Tô brincando, tô brincando. Tô sendo escroto aqui, tô sendo escroto. É que eu fiquei puto com esse cara. Desculpa. Desculpa todo mundo tomar remédio. Perdão. Mas, pô, mano. Esse papinho de... Toda vez que dá uma merda... Ah, eu tomei muito remédio. Fica com dor de mim. Eu não tenho paciência pras coisas, mano. Tem que tomar remédio, sim. Pros seus problemas psicológicos. Tem que tomar, sim. Mas esse papinho de... Ai, tô me zoando. E eu tô no hospital porque tomei muito remédio. Ai, mano. Não tenho paciência. Não tenho paciência. Parece que os caras criam Depressão 2. Ah, vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. Lusterflix é um babaca. Eu vou dar meu parecer aqui, ó. Lusterflix. Atário.